Olá, bom dia, mulherada! Aqui já tá um solzão. Olha assim, meninas, comprei mais três macas, tá? Maca de excelente qualidade, pra quem quiser o telefone, posso estar passando essas macas aqui cor de rosa, porque eu vou fazer, tipo, macas coloridas pro espaço. Vai ficar mais da hora do que só amarela. Então eu vou colocar uma amarela, uma rosa, vou comprar as outras coloridas agora, azul, vermelha, branca. Eu acho que vai ficar mais legal tudo colorido. O que vocês acham? Olha só como tá o espaço, meninas. Aqui é a salinha de montagem, ali é a princesa, onde eu monto o biquíni. Aqui as meninas entram, eu faço a montagem, ali tem produto, tem fita. E aqui é a parte que eu bronzeio, tá vendo? Nessa parte aqui, olha que bonito. Daqui a pouco vai sair o sol mais forte. E desse lado aqui, meninas, tem a minha máquina de bronzeamento artificial, tá bom? Então pra você que tá aí, que mora em Botucatu e quiser fazer um bronze, vem pro espaço Feitosa Bronze, tá? Aqui são as macas, bronze de sol. Quem que não gosta de ficar linda e bronzeada, né? Então aqui no Feitosa Bronze a gente tem bronze natural, bronze a jato, bronze artificial, massagem bronzeadora. Tem tudo em um só lugar, tá bom? Espero vocês, meninas. Um beijo! Tchau, tchau!